Fala rapaziada do canal, bora avaliar um motor varetado, né? 2007 esse motorzinho aqui, tá certo? É porque assim, ele tá com um barulho meio estranho, aí o dono dessa moto, ele mesmo desmontou em casa Aí trouxe pra mim avaliar o que que tá ali ruim dentro do motor, certo? Sendo só ressaltando, esse motor, ele faz um mês e meio que foi montado tudo, né? Foi trocado algumas coisas e tal, beleza Aí ele diz que um dia apareceu algum barulhinho estranho, que ele não é normal, tá? Beleza, eu vou mostrar pra vocês, vem aqui comigo, eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes Vamos desmontar aqui alguns detalhes pra gente ver o que que pode tá causando esse barulho É como se fosse um chacoalhado de um rolamento desbulhando Tipo assim, como se fosse um... é parecido, é por aí Eu não vou fazer a sonoplastia perfeita O chique A sonoplastia perfeita, a minha linguazinha enrola Porque aí não dá, né? Eu não consigo Eu vou treinar bastante, bora Bora lá, bora, bora, bora Rolamento aqui novo, bora avaliar de perto Vou trazer pra vocês verem aqui, bem de pertinho aqui Pra vocês irem avaliando E eu quero a ajuda de vocês, viu? Porque eu tô aqui é pra aprender, pessoal, tá bom? Bora lá Biela aqui é nova, tá? Biela é nova Rolamento novo Engrenagem Deixa eu mostrar bem de pertinho, né? Que é melhor pra vocês analisar também junto comigo, ó Engrenagem É nova Realmente não tem um amassado, né? Então bora ver se tem alguma mordidazinha E tá com alguma sujeirinha, pessoal Porque o dono trouxe dentro de uma mochila, né? Cuidado que não o dono chegou aqui com o motor dentro da mochila Pra me avaliar, beleza Sei que muita gente já vai dizer que esse rolamento não presta e tal, né? Beleza Mas eu já coloquei, já usei, pessoal Deve até bom, viu? Né? E o detalhe desse motor não foi eu que montei, não Tá bom, pessoal? Só pra vocês ficarem atentos Tá bom? Prontinho aqui Beleza Agora bora virar a parte da embreagem, pessoal Parte da embreagem Eu já tirei aqui a porca da centrífica de óleo Que é pra ficar mais fácil a desmontagem aqui, ó Um detalhe também, pessoal Que pode acontecer Pode ser isso também Né? Porque O dono da moto, ele já encontrou um defeito nesse motor, tá? Deixa eu tirar aqui esse rolamento aqui Nada ainda Mas já tá solto mesmo Aqui, ó Bora tirar aqui Beleza Bora ver se ele tem muita folga aqui Ei não, tá? Ótimo Agora um detalhe Essa Bomba de óleo Não é original, certo? Esse barulho pode estar vindo dela, Jurandinho? É uma possibilidade, né? É uma possibilidade A engrenagem aqui é de borracha, né? Ela não é de ferro Mas eu acredito que a de borracha, ela ajuda melhor a casar com o dente da engrenagem de ferro Interessante, né? Um assunto Bora Segura aqui só aqui, por favor, meu jovem Segura aí o motor aí pra mim tirar aqui a... Aqui, ó Tá linda Prontinho aqui Pronto Bora analisar aqui devagarzinho, pessoal Quero que vocês... Quero a opinião de vocês aqui Certo? A outra coisa que também ressaltaram pro rapaz É que... É... Perguntaram a ele se ele tava forçando demais a moto, né? Por causa desse dente aqui Só que ele... Ele mesmo faz manutenção da moto dele, né? A maioria das coisas Ele só não faz tudo porque ele não tem chave, né? Mas ele diz que esses dentinhos aqui já tinham Certo? Independente, pessoal Uma força bruta pra fazer isso aqui, de repente Teria que ser um absurdo, né? Aqui E na verdade, o rapaz, ele... Ele é... Ele é pai de família Então, pai de família não tem tempo pra fazer essas coisas, não Porque se fizer, quebra a moto Dá prejuízo e ele não coloca Em vez dele gastar dentro de casa, ele vai gastar no motor Então é mais interessante economizar, né? Então, beleza Vou lá, ó Essa folga aqui É porque devia estar sem a outro lado da carcaça, claro Tá? Certo? A gente poderia até deduzir que poderia ser Esse, né? Esse rolamento Mas a folga tá Dentro do aceitável, né? Faz aqui o movimento aqui da folga Só pra gente ver aqui, ó Vai Folga que a maioria das campanas vão apresentar Eu pensei que ele falou em folga Eu pensei que era uma folga lateral, né? Que estaria pegando até aqui na lateral Que essa bicha aqui mais não tá O rolamento tem uma folgazinha um pouquinho maior do que o normal, né? Sendo que mesmo quando a gente bota novo, ele já fica com a folgazinha Mas o interessante, esse rolamento, como ele é muito forçado Pega muito força de tracionamento É sempre interessante colocar, né? Beleza Aí, pessoal, aqui Bora só tirar essa daqui Pra gente ver aqui se tem algo Diferente Rolamento desse lado também é novo Tá ok? Não Já tem Pronto aqui Beleza Segura ele mais assim Desse jeito aqui Agradecido Bora só avaliar aqui, pessoal Pra gente ver se a gente encontra algo diferente Né? Ele é como se fosse um chacoalhado De uma bila solta dentro de um Dentro de alguma coisa de ferro Fica Aí depois some Não é constante, pessoal Ele dá uma sumida, certo? E o interessante que A engrenagem que quebrou Que é a terrazinha, pessoal Porque o rapaz desmontou aqui Certo? É A engrenagem Tem uma engrenagem quebrada, né? Que foi até o caso que Falaram pro rapaz aqui, né? A gente Claro Só entendam bem, pessoal Não tô desmerecendo Nem dizendo que foi errado Nada Estamos só avaliando Somente isso Pelo amor de Deus Viu? Porque tem muita gente que interpreta mal É Aqui tá leve, né? Não tem nada diferente Virei assim Ok? Bora lá avaliar aqui, pessoal A engrenagem que tá quebrada É exatamente essa daqui Olha aqui É essa daqui Certo? É como se tivesse mastigado, pessoal Certo? Aqui, ó E o interessante, pessoal É que a outra não quebrou, né? Não quebrou Porque se ela tivesse passado por cima A outra teria machucado também, né? Por devido a folga da campana Então, não Já vamos excluir a possibilidade Da folga da campana Tá fazendo isso Certo? Por quê? Se caso Essa folga Tivesse Tivesse Olha, tivesse É o que é mineiro, né? Sem preconceito, pessoal Tô só dizendo aqui Porque às vezes a gente fala De uma forma, né? Diferente do que a gente já tem costume Que eu sou achar esse, meu filho Olha aqui Se ele tivesse passado Tipo, afastado uma da outra Dessa Essa Dessa daqui Ela teria Era machucado Essa daqui também E não machucou, pessoal Tá? Só avaliando, tá bom? Olha aqui E deixe seus comentários também E não se esqueça De se inscrever também E deixar o like E aquela Aquele sininho Aquele chucaizinho Né? Ativado Tá bom? Ó Nessa parte Aquele engancha, ó Aqui, ó Nessa parte Aquele enganchadinho Ó Ó Ó Ela não trabalha mais 100% Porque tem essa Rebarbozinha da quebra Né, pessoal? É meio que Essa bicha parece Que mastigou Foi alguma coisa Ó aqui, ó Vamos aqui, ó Bora avaliar Bem aqui de pertinho, ó Ó Parece que tem um rastro De alguma coisa aqui, ó É um rastro De alguma coisa aqui, ó Certo? É o rastro de algo Ainda Olha aí, pessoal Pra vocês verem melhor Ó Certo? Então, o que vocês acham? Olha aí Olha aí Eu ainda continuo achando Que o barulho Não vem Daqui Tá bom? Eu no meu ponto de vista Tá? Bora tirar aqui a biela Aqui, ó Tira aí A gente tá só avaliando Pessoal A gente não tá deixando A gente não tá Dizendo que Lado X é culpado Nem dá nada Nada A gente tá só avaliando O dono tá só atrás De resolver um problema Somente Simplesmente isso Rolamentazinho lisinho Sem folga Claro, novo, né? Tem um pozinho De uma limalhazinha aqui, né? Se essa Essa engrenagem Quebrou agora Era pra ter Algum pedaço de ferro E aqui é um pedacinho De rolamento É, né? Isso aqui é um pedacinho Da Da aranha De um rolamento, ó Isso aqui é Viu? Isso aqui é Bora desmontar Essa caixa de mancha aqui Aqui, pessoal Já tô tirando Deixa eu fazer um chute Aqui na câmera aqui Aqui, pessoal Tá tirando aqui, ó O eixo Do pinhão Vocês podem ver Que não é velho A gente vai avaliar Se tem algum desgaste Aqui, né? No frisado dele, né? Alguma coisa Aparentemente, não Ok? Aqui embaixo Aqui Bora dar um avaliado Mais de perto aqui Bora tirar aqui Certo? Essa é a engrenagem Que tá Que tá Com o dente quebrado Viu aqui? Olha aí Essa é a engrenagem Certo? Ok Bora lá Bora tirar essa daqui também Pra gente ver Se tem alguma coisa Com desgaste Quebrada Tem não Tá bem Direitinho Né? Beleza Ok Pra você que não tiver Muita prática Quando você estiver desmontando Você faça isso, ó Vai deixando ela Logo alinhadinha Fica muito mais fácil De você fazer a montagem Tá certo? Ah, Jurandir Deve ser porque você não sabe Por isso você tá fazendo isso Tá bom Eu não tô Não tô me amostrando Não tô querendo Ser mais do que ninguém Jamais Tá? Mas é que tem muita gente Que acha Que eu faça assim É porque Eu não sei montar Tá certo? Tá aqui, pessoal Tá bom? Tá? Beleza Aqui é o Motozinho 150 Que eu tô montando Aí vamos avaliar aqui de novo Aqui, tá? Bora lá É porque Vamos ver isso, pessoal Aqui, ó Eu botava Eu coloco, né? As presilhazinhas aqui Isso aqui foi até o rapaz Que desmontou Que colocou a presilhazinha aqui Pra não soltar Evita que você tenha mais trabalho E Evita de você errar também Aí o cara diz assim Isso aí é coisa de mecânico fraco É, pois é O cara falou desse jeito Nos comentários Isso aí é coisa de mecânico fraco Tá bom Beleza Não tem flabema não, pessoal A gente faz É melhor um serviço Garantido, bem feito Pro cliente Do que a gente tentar Se amostrar, né? Tá bom? Bora lá, pessoal Olha aqui Bora lá Deixa eu ver Tá dando pra ver? Tá não, ó Vixe, Maria Bora lá Bora lá Bora avaliar aqui direitinho Aqui, pessoal Vai montando ele aqui, ó Um acima do outro aqui Que aí você não se perde Essa daqui, ó Também não tem Nenhum desgaste Olha aí Viu aí, ó Viu aí? Não tem mastigado nenhum Tá? E essa bicha aqui Tem uma folga? Tem não Ó, que essa daqui, ó Ela pode dar um desgaste Nessa bucha aqui, ó E criar uma folga Mas não tem, pessoal Tá bom? Não tem Tá direitinho Ok? Essa daqui tem um desgastezinho Mais É desgaste mesmo do uso Aqui, ó Desgaste do uso Ok? Aqui também Ó, essas outras Tem um bocado de Engrenagem careada Aqui, ó Vamos levar lá no dentista Tem muita Engrenagem careada Tá ok? Bora passar pro rolamento, pessoal Bora passar pro rolamento E Deixa eu ver aqui, ó Bora ver aqui Será que essa daqui tem É, essa daqui é o de agulha, pessoal Dificilmente ele dá algum problemazinho Tá? Esse rolamento aqui Ele tem uma folga Mas não é significativa, ó Existe uma folga, sim E agora eu tô caçando É o rolamento que possa ter Desgastado aquele pedacinho Que eu encontrei Né Pode ser de algum outro, né Que já foi feita a troca Aqui, ó Nada Direitinho aqui, ó Não tem nada Com desgaste Que dê pra ver E aqui também não, né Deixa o lado aqui Bora ver aqui Também não Né Não tem Certo, pessoal Infelizmente aqui Só o que a gente viu Que tá com desgaste mesmo Foi essa engrenagem Só que a gente acha estranho É o barulhozinho Tipo um chiado, sabe Ele fica Tchic, 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 tchic Tem uma folga, né Essa daí dá dois mil Tem como fazer o reparo? Tem, sim Pra acabar essa folga Tem Viu? Então pronto E assim Tem folga Mas tá dentro da normalidade Desgaste dos dentes Não tem nenhum Certo, ó Direitinho A cremalheira Aqui também não Pessoal, infelizmente A gente não conseguiu Identificar nenhum Um defeito Que realmente fosse Significativo para o barulho E o que a gente conseguia Avaliar e analisar É que o barulho vinha Partia dessa parte aqui Até aqui Nessa parte aqui, ó Como se fosse entre a bomba O rolamento do virabrequim E o cilindro, pessoal Dava tipo um chacoalhado Nessa área aqui, ó Certo? Era pra eu não ter mostrado pra vocês Já com o barulho Porque era pra vocês terem uma ideia De como é que tava Mas infelizmente Acabou que a gente Passando batido, tá? Ó Bomba de óleo tá Rodando normalzinho Né? Ok Então, rapaziada É isso aí Deixa aí seu Seu comentário Diga aí o que você acha O rapaz deve vender a moto Ou não deve? Então, valeu, rapaziada Viu? Agora vamos só montar Deixa eu avaliar aqui A questão da biela, né? Pra vocês verem também, né? Aqui, ó Tudo ok, né? Aqui Olha aí, ó Olha só Opa, seu Luiz Boa tarde, meu querido Tudo bem Aqui, ó Pessoal Ó Não tem folga É novo, claro Então pronto, pessoal É isso aí, viu? Aqui não tem nenhum desgaste aparente Nada, nada, nada Então vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Gostou? Deixa seus comentários aí O que você acha É o que você acha? Ok Obrigado.